Tanto mistério guardado no coração dessa moça É possessiva e ciumenta e se quer uma coisa ela briga demais Com seu jeito moreno, seu jeito sensual Ela é de olhar a força do vento Bate o tambor na alegria, não só sofrimento Esqueci a letra Ela é de olhar a força do vento Bate o tambor na alegria, não só sofrimento Bom dia, bom dia mesmo, bom dia Se você não me conhece, eu me chamo Lutomich Sou taróloga predileta aqui no canal E hoje nós vamos de quê? Vamos lá entender com quem você vai casar na vida? Quem é o amor da sua vida? Vamos lá entender? Pra isso eu trago aqui duas opções Opção número um, leque preto Vou deixar abertinho, né? Opção número dois, leque vermelho Escolha uma das opções, vamos ver quais são as energias Deixa eu segurar pra ficar melhor Enquanto vocês escolhem, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal Um beijo grande no seu coração E se você ainda não se inscreveu, coloca seu dedo aí E vem fortalecer essa energia pro seu canal de autoconhecimento através do tarô Pra consultas particulares, produtos, cursos em vigência Você encontra o site que tá aqui no descritivo do vídeo Tá? Estou num processo de mudança de número no WhatsApp Já vou deixar o novo aqui Mas o antigo ainda tá valendo, tá bom? Porque eu preciso fazer essa transição Não vai ser tão simples Vai ser demoradinho Tá? Então o antigo Que é de Minas 31 DDD Ainda continua funcionando Mas nós vamos passar aí pro 71 Que eu já vou deixar aqui no descritivo Lá no site também Tá? No descritivo não Só no site Ah, que mais? Membros? Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês Sandra, Tata do Tarô Um beijo no coração Luciana Paula Paula Pauliene Um beijo no coração Muito obrigada pela presença de vocês E pelo apoio aqui ao canal Um beijo no coraçãozinho E se você quer ser membro Clica aí No Seja Membro Pra conhecer os benefícios De ser membro aqui do canal Tá certo? Vamos lá, grupo 1 Sejam todos muito bem-vindos Grupo 1 Vamos entender? Eu vou começar aqui Como anda a sua energia pro amor Tá certo? E na primeira fileira Na primeira fileira é outra E vamos entender aqui Na primeira jogada Qual que é a sua energia pro amor Diabo Ui 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 Tanto mistério Guardado no coração Dessa moça Com a sua energia pro amor Vamos falar de reciprocidade? Vamos Nós temos aqui a carta do diabo Cavaleiro de pausa Sete de ouros Mentira É sete de Seis de ouros Sete de ouros e força Eita Nós vamos falar de reciprocidade, né? Qual que é o movimento aqui? Existe uma certa resistência ao amor Por medo de De não ser recíproco, né? Amor não correspondido Uma memória Essa memória Ela gera aqui Tendências viciosas, né? De ciclos viciosos De comportamento De hábitos Pouco saudáveis Na vida amorosa Principalmente com a capacidade De reprimir as emoções Tá certo? Então é assim, olha É como se a gente vestisse Uma armadura, né? Quando a gente está com algum tipo de medo, né? Esse medo aqui, por exemplo De não ser correspondido A gente se veste numa armadura A gente cria uma persona Pra se defender, né? Onde essa persona aqui Pode gerar, por exemplo Uma tendência A dificuldade de lidar com as emoções De olhar pra elas Uma tendência com olhar mais pra fora Pra circunstâncias, né? E eu chamo isso De um olhar mais materialista Isso não tem a ver com Interesse financeiro Tá? Pode ter, mas não é Sobre É sobre estar olhando mais Pra circunstância Do que pra O movimento Que a circunstância provoca Né? E uma dificuldade De Dar nomes, né? De criar uma intimidade consigo Então há uma É como se fosse um muro, né? Vamos pensar assim A princesa presa No castelo Na torre mais alta Do castelo E aí a vida vem E joga uma carta da torre, né? Assim, ó Joga um raio na torre Pra quê? Pra quebrar Pra depois vir a estrela Né? Aquele ser desnudo Ou seja Pra que você volte Pra sua própria natureza Né? Então eu sinto que a vida Vem trazendo circunstâncias agora Onde você tá com emoções À flor da pele Pra que você possa perceber Esse medo De não ser recíproco Né? Porque assim Essa energia De não ser recíproco Ela afeta Principalmente O dar e receber Nas relações, né? É difícil dar É difícil receber Às vezes é difícil Dar e receber Né? Então muitas vezes Por exemplo A pessoa Não quer dar Porque tem medo De não receber De volta De não ser recíproco Muitas vezes A pessoa dá demais Na expectativa Dessa reciprocidade Não recebe, né? Porque dá demais Entende? E muitas vezes Fica naquela Avareza média Né? Dá um pouquinho O outro dá um pouquinho E aí a coisa Continua não sendo recíproca Né? Na verdade Existe aí uma reciprocidade Mas ela é tóxica Né? Então o movimento Aqui é curar essa energia Pra que vocês possam Entrar numa dinâmica Mais saudável, né? Libertar Formas Pensamento E de comportamento Que esta energia provoca Tá certo? Vamos entender agora Quais são as características Da pessoa aí Quem é o amor da sua vida Vamos entender? Quem é o amor da sua vida Quais são as características Desse ser Esta leitura aqui É completão de solteiro Lá no site Tá bom? Completão de solteiro Normalmente a gente vai olhar Quem é o próximo amor da sua vida Mas você pode falar Luciana Eu quero saber Quem é o amor da minha vida A pessoa que vem Né? Pra ser o amor De fato Pra ficar aí a longo prazo Né? Vamos entender aqui Esse movimento E outra coisa Que eu preciso dizer A pessoa que vem Pra ficar a longo prazo Não quer dizer Que ela vai ficar a longo prazo Porque vai depender da dinâmica Né? De como cada um nutre Esta relação Porque a vida não dá garantia De nada Tá? É importante você saber disso Porque Tarot não é decreto E ele traz justamente aí As energias Pra que você possa Reconhecer E transformar Formas Pensamento Sentimento E comportamento Que intoxicam A sua vida Né? Pra que você possa Amadurecer E harmonizar Este movimento Em você Tá certo? Vamos entender aqui Quais são Nove de ouros No final Vamos entender aqui Quais são as características Dessa pessoa É uma pessoa nova Tá? Você ainda não conhece Essa pessoa Não conhece Tá? Pode ser que essa pessoa More à distância Ou esteja viajando Ou trabalhe viajando Né? Ou viaja bastante É uma pessoa Um forasteiro Né? Eu vou falar no masculino Me referindo a ser humano Você adapta Tá certo? É uma energia De um forasteiro Aqui O que isso quer dizer? Pode ser uma pessoa Que seja de outra cultura Mas eu não sinto Que essa pessoa More longe de você Tá? Essa pessoa Ela pode viajar bastante Mas ela não mora longe Ela mora aí No mesmo lugar Que você Tá? É uma pessoa Mais madura Aqui Tá? No sentido aqui De 38 anos Pra cima Ai Luciana Mas eu só tenho 18 Posso fazer nada Né? Se a leitura É pra você Né? Lembre-se que é uma leitura Geral Agora Não vejo aqui Que seja uma pessoa nova Não vejo Nova no sentido De você não conhece Mas é uma pessoa Que já tem uma Maturidade aqui Na idade Tá? De 38 anos Mais ou menos 37, 38 pra cima Aqui É uma pessoa clara Podendo ter cabelo escuro Né? Pode ser ruiva também Essa pessoa É uma pessoa aqui Que tem um dom da comunicação Provavelmente trabalha com isso Tá? Uma pessoa que pode trabalhar Pra algumas pessoas Essa pessoa pode dar palestras Pode dar aula Né? Trabalhar com ensino De alguma forma Ou com treinamentos Né? Que às vezes a pessoa Não Porque quando a gente fala ensino A gente já pensa em escola Faculdade, né? Ou algum tipo de curso Mas essa pessoa pode dar treinamentos Em empresas também Tá? Um movimento nesse sentido É uma pessoa bastante inteligente Bastante culta Intelectual mesmo Tá? Gosta muito de ler Gosta muito de 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 conhecer culturas Né? É uma pessoa muito inteligente É uma pessoa Que vem curando aqui Um prejuízo Né? Essa pessoa Ela Ela tá no movimento Assim Receptiva A uma nova A uma nova pessoa Um amor na vida dela Mas ela vem curando aqui Um medo de rejeição grande Que ela carrega Tá certo? Essa pessoa pode muitas vezes Se colocar mais fria inicialmente Né? Aquela coisinha do muro Que a gente falou No sentido de se proteger Porque ela tem um medo aqui De rejeição Essa pessoa Eu sinto que essa pessoa Essa questão aqui De viagens a trabalho É algo novo Que ela tá fazendo na vida Tá? É uma pessoa de estatura média A baixa Não é uma pessoa muito alta Tá? E aí vai do ponto de referência Né? Porque eu Por exemplo Tenho um metro setenta e quatro Então se a pessoa Pra mim Tem um metro setenta Pra mim Ela é baixa Mas se você tem um metro cinquenta Um metro cinquenta e cinco Pra você Ela é alta Entendeu? Aí vai do ponto De referência Mas é uma pessoa Que tá numa média Aí de até Um metro setenta Um metro setenta e cinco Né? Não é muito alta Essa pessoa Podendo ser menor Sim Podendo ser menor Por quê? Porque é uma leitura geral Tá? Então Nós estamos falando aqui Pra muitas pessoas Aí você adapta Porque tem gente Que quer pegar tudo pra si Aí fica assim Ah, mas a pessoa é ruiva Morena ou não sei o quê Você vai conhecer Quando você conhecer Perceber as características Aí você vai ver Qual característica encaixa Né, meu amor? Porque assim É uma leitura geral Entendeu? Então calma Calma que melhora Confia também Então assim É uma pessoa Que eu sinto que essa pessoa Assim Ela tem um foco Uma determinação muito grande Pra correr atrás dos sonhos dela Tá? Todo tipo de sonho Por exemplo Ela cria um novo hobby Ela vai correr atrás disso Ela cria um novo projeto de trabalho Ela vai correr atrás disso Ela gosta de alguém pra uma relação Ela vai correr atrás disso É uma pessoa muito ativa Proativa Tá? Não é uma pessoa parada na vida Que fica Ah, esperando as coisas acontecerem Não É uma pessoa que pega pra fazer Agora Na vida amorosa Ela pode começar de uma forma Mais defensiva Menos íntima Justamente pelo medo de rejeição E abandono Tá? É uma pessoa que pode falar aí Mais de um idioma É uma pessoa inteligente Tá? Veja bem Essa pessoa não necessariamente Tá? Como eu falei aqui de trabalho Por exemplo Ela pode dar treinamento Pode dar treinamento Mas não necessariamente Em grandes empresas Tá? Então, por exemplo Assim, ó Pra algumas pessoas Essa pessoa pode dar um treinamento Em ONG Ela pode dar treinamento Em comunidade Né? Pode ter ali um pequeno negócio Na comunidade dela Entende? Ou participar de um pequeno negócio Na comunidade dela Onde ela dá treinamento Pra pessoas Ensina algo Né? Tem algo que ela ensina Ela passa um conhecimento Aqui, essa pessoa Pra outras pessoas Essa pessoa pode trabalhar No centro de pesquisa Né? Como pesquisador E aí, pesquisador Nós vamos colocar várias Né? Tem um leque de opções também Por quê? Porque tem uma leitura geral Então, temos aqui Pessoas que podem trabalhar Na área da ciência Na área de literatura Né? De biografias Literatura De história Né? Pessoas que trabalham Com coisa de livro Essas coisas Tem que fazer pesquisa Jornalismo também Entendeu? Tem algumas áreas Aqui nesse sentido Que 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 precise De pesquisa Outra coisa Que me veio aqui Muito forte É uma energia De topografia Oi, tudo bom? Hum, topografia Eu acho que é isso, né? Aquele trem que bota assim Pra medir de solo Um trem de solo Ou alguma coisa assim De solo Né? É uma pessoa Que gosta de uma Tem um estilo De vida saudável Tá? Essa pessoa Ela tem uma energia De liderança Muito grande Como eu falei Ela quer uma coisa Ela vai atrás Ela Ela É muito verdadeira Tá? Ela Preza muito Um estilo de vida Saudável Né? De equilibrar Alimentação Rotina Sono Esporte Lazer Trabalho Ela tem um olhar Assim Dessa necessidade De equilibrar Uma pessoa Muito apegada A rotina Aqui Tá? Não vou dizer assim Num nível viciante Né? É obsessivo Não, mas tem É uma pessoa Que tem várias opções À volta Mas é uma pessoa Muito seletiva Preciso dizer É uma pessoa séria Tá? Você Quando você conhece Essa pessoa Não é uma pessoa Assim Extrovertida Sim Mas não é Uma pessoa espalhafatosa É uma pessoa Que conversa É articulada Tem boas conexões Tem boas amizades Tem um bom relacionamento Com família Pra algumas pessoas Essa pessoa Perdeu a família Né? Perdeu o pai e mãe já O que eu quero dizer É Tem várias opções À volta Mas ela é bastante Seletiva Ela é muito clara No que ela quer Ela tem muita clareza Do que ela quer Essa pessoa Tá? A questão dela aqui É Não permitir Muita intimidade Por medo de rejeição E abandono Tá certo? Isso pode provocar Um olhar de escassez E trazer uma dinâmica Um pouco tóxica No sentido de ser Ter um olhar mais crítico Né? Pras coisas Não tem papo na língua não Tá? Tá ruim Ela fala Essa pessoa é de falar Tá? Possíveis locais de encontro E tempo Pra você conhecer Essa pessoa Vamos entender? Lembre-se É uma leitura geral Tá? Nem sempre é pra você Se não for pra você Jogue fora Deixe ir Deixe pra quem serve E se Servir Leve pro seu coração Né? E faça aí A sua transformação E confie na vida Né? Que é o mais importante Cavaleiro de copas Temperança Dez de ouros Você vai encontrar Essa pessoa Eu não sei quantos anos Você tem, tá? Você vai encontrar Essa pessoa Na maturidade Na sua maturidade Então se você é uma pessoa Que tem 18 anos Relaxa Vai viver a vida Namora bastante Que você vai conhecer Essa pessoa Lá pros seus 37 38 anos Se você é uma pessoa Que já tá nessa idade Tá iminente de acontecer Já passou dessa idade Já tá iminente de acontecer também Tá? Aí você pode colocar aí Uma coisa de Semanas, né? Assim De algumas semanas Podem ser aí Uma semana Uma semana Daqui uma semana Duas semanas Até Até Três meses Né? Algumas pessoas Pode demorar um pouquinho mais Sete meses Pra quem já tá nessa idade madura Pra quem não está Relaxa Vai curtir Que é lá na idade madura Que você vai encontrar A pessoa que você vai ficar aí A vida Tá? Como assim, Luciana? Assim, né? Muitas vezes A gente precisa experimentar Circunstâncias, né? Outros amores Outros namoros Pra que a gente amadureça A forma de amar E aí a vida apresenta Assim Aquela pessoa que vem pra ficar Né? Falei, ó Ó Estrela É uma energia de destino? Aham Com certeza É uma energia de destino Tá? Cavaleiro de copas Temperança Dez de ouro Sete de copas Cavaleiro de espadas Rainha de espadas Pagem de espadas Sete de espadas Estrela, né? Quantas espadas O que que eu percebo? As duas pessoas Têm uma tendência aqui Que é tóxica Qual é a tendência Que é tóxica? Começa a gostar de alguém Racionaliza Fica querendo entender O porquê das coisas Busca a lógica pro amor Né? O amor tem razões Que a própria razão Desconhece Relaxa e vai sentir Né? Porque o movimento aqui É aprender a sentir É uma energia de destino Tá? Você vai encontrar Com essa pessoa Pra algumas pessoas Pode ser assim Numa energia Bastante corriqueira Por exemplo Fui ao banco Fui numa instituição Financeira Fui resolver Algum problema de dinheiro Né? Que às vezes Não necessariamente Uma instituição financeira Mas eu fui Por exemplo Sei lá Negociar cartão de crédito Fui É Comprar uma casa Fui no banco Saber coisa de Sei lá De Como é que chama? De financiamento É Fui fazer uma aula Né? De Educação financeira Né? Algumas pessoas Tem alguma coisa Com questão financeira Envolvida Tá? Vai resolver Alguma questão financeira Que conheça a pessoa É Pra outras pessoas Pode ser Essa pessoa Dando algum tipo De ensinamento Pra você Né? De curso De instrução De treinamento São várias opções Aqui Né? Pra algumas pessoas Num movimento Assim Sabe? Ah, eu estava aqui Era pra ter feito Era pra Eu saí Com o plano De fazer isso Aí Do meio do caminho Algo aconteceu Eu mudei de ideia E fui fazer outra coisa Aí eu conheci essa pessoa No meio do nada Pra nada Entendeu? Tipo Entrei na padaria Numa outra pessoa Sabe como? É tipo Uma coisa bem de destino Assim mesmo Sabe? E Como eu falei Dependendo da sua idade Aí está eminente De acontecer Porque eu sinto Que você vai conhecer Essa pessoa Na sua maturidade Tá? Com uns 35 anos Aqui eu sinto Que é uns 35 anos Pra algumas pessoas Pra cima Tá? Luciana Mas eu já tenho 60 anos Então está bem eminente De acontecer aí Entendeu O que eu quero dizer? O que mais que eu vejo É uma Essa relação Ela vem Num movimento Como eu falei As duas pessoas Tão a tendência A buscar razão No amor Né? E essa relação Ela vem dar um boom Assim De parar com isso Né? Vamos aprender a sentir De voltar pra própria natureza Né? É uma relação Onde vai trazer Um bem estar Muito grande Mas um conflito Até chegar nesse bem estar Por quê? Porque eu não estou habituada Tem intimidade comigo E a relação Ela vai trazer Uma necessidade De criar essa intimidade E lembre-se Que intimidade Não é dormir junto não Intimidade É o movimento De estar De confiar No parceiro Na parceira Pra lidar No dia a dia Com os altos e baixos Tá? Isso é intimidade É saber falar Das emoções Do que sente Né? Entende? Essa relação Ela vem ajudar A amadurecer muito Esse contexto No sentido De cada um Voltar Pra própria essência Né? Num movimento De cura Muito bonito Qual é a tendência Dessa relação Vamos entender Tendência Não é decreto E pode mudar De acordo Como cada um Trabalha as energias Tá? Seis de copas Depois vocês me contem Se você gostou Da nova arrumação Aqui do cenário Tá? Porque eu quero mudar O negócio E eu fico assim Querem saber Porque eu não sou muito boa Disque não Tem uma coisa Que eu não sou muito Habilidosa É com Design de interiores Né? Eu sou design de interiores De alma, né? Essa aí eu sou boa Nessa energia Agora de interiores De casa Eu sou muito boa Nenhum senso de estética Olha, essa relação Ela vem depois de um período De solidão Né? De solitude Solidão ou solitude Depende de como você vai Enfrentar esse período Né? Pode ser que inicialmente Você passe assim Numa No começo Uma sensação de solidão E vá trabalhando Até virar solitude Né? No movimento aqui De resgatar isso O que nós temos aqui? Olha, seis de copas Cinco de paus Oito de paus Cinco de paus Morte Eremita As de paus Cavaleiro de Pagem de ouros Quatro de ouros Enforcado E força Né? Essa relação Qual que é a tendência dela? A tendência dela Afirmar aqui Uma estrutura Um compromisso Mas antes disso Ela vai gerar Um movimento caótico Na vida das duas pessoas De qual sentido? Ela vem trazer Questionamentos profundos Né? Essa relação Como eu falei As duas pessoas Vão passar um período Assim De solidão Tá? Uma energia assim De três, quatro anos Sozinho Né? Então se você já tá aí A esse Nesse tempo Ou a mais que isso É É um movimento De estar sozinho mesmo Pra criar essa intimidade Consigo Né? E eu intenciono Que você esteja fazendo isso E aí Essa relação chega E ela vai gerar Uns conflitos Porque assim Ela vai trazer questionamentos Porque ela é diferente De tudo que você já experimentou Ou vai experimentar Né? Se você é uma pessoa Mais nova aí Ela vem trazendo Assim uma química Muito estrondosa Uma energia De muita conexão E isso pode trazer Como eu falei Uma certa resistência Por quê? Porque as duas pessoas Têm Têm um medo De não Entra muito Não Né? Né? E o que eu quero dizer Com isso Tá? Porque tem gente Que fica assim Não, mas eu sou Super intensa Na relação Às vezes você é Intensa Mas na hora De falar das emoções Você é superficial Então por exemplo Às vezes a pessoa Entra numa relação E coloca o sexo Em primeiro lugar Por exemplo Aí briga Vai lá Faz um sexo Resolve Né? E não fala da coisa Né? Não faz aquela DR Agora DR É que precisa ser Uma discussão saudável Né? E não uma DR No sentido de conflito Então É uma relação Que ela vem provocar Essa abertura E isso pode gerar Uma certa resistência No começo Gerando alguns conflitos Porém eu sinto Que há uma tendência Né? Pra que cada um Possa resgatar Aqui uma capacidade De se admirar E ganhar mais confiança Né? Um orgulho de si Pra conseguir Se permitir Essa troca Profunda Na relação Né? Que é o que você busca Eu tenho certeza Que é o que você busca Então essa relação Ela vem com a grande Conexão espiritual Mas ela vem trazer Uma 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 soltura Né? Ela vem trazer assim Um nossa Eu achei que eu era assim Mas nem sou Eu sou assado Entende? Uma crise de identidadezinha Aqui Tá? Então Fique atento Tenha consciência disso Pra quê? Pra você passar por isso Consciente Porque se você Tiver inconsciente Nesse processo Olhando só pra circunstância Como eu falei aqui A tendência É ficar Empacando na relação Entendeu? Presa Preso Num olhar só Né? Mas tem uma tendência De gerar Aqui uma estrutura Bem bonita Bem sólida Desde que vocês Se permitam Desconstruir Os muros À volta Né? Deixa eu me ver aqui Qual é o recadinho Eu quero pegar Esse baralho aqui Eu raramente uso ele Porque ele é uma dinâmica Muito potente Mas hoje eu quero usar Ele Que é o Angelarium Oráculo Oráculo Of Emanation Emanation De Eli Minaya E Peter Não sei falar O nome dele Da editora Lois Carabel Lois Carabel Só pode Só podia ser Né? Claro Leliel O anjo da noite Vamos entender Qual que é a alergia De Leliel Eu tô gripadinha Tá gente Que é setembro Pronto É a época de eu ficar doente Aqui nesse lugar Engraçado Belo Horizonte Eu não tinha disso Aqui em Salvador É assim Deixa eu ver esse português Aqui nesse negócio Eu tenho a ligeira impressão Que temos português Italiano Não temos português Temos Espanhol Vamos de espanhol Então, né? O anjo da noite O espírito fugaz Que passa Que passa Pelo ciclo dançando Todo hermoso Charmoso Porém distante As estrelas Chegam Os risos As estrelas Sorriem Quando Quando O Leliel Passa A noite Passa Entre Nos perdermos Em silenciosos Murmuros De Sono E completamos Fixamente A obscura Extensão Do ciclo Por cada coisa Que vês Pra cada coisa Que você vê Há mil coisas Que você não vê Você é Bicho Espera aí Eu vou ter que pedir Ajuda aos universitários Ajuda aos universitários Aqui Só um minuto Tradução Por favor Tradução Por favor Você é testemunha Do brilho Do flash Do que realmente é Como eu falei Essa relação Ela vem trazer Aqui uma profundidade Uma profundidade Para as duas pessoas Se quiser Trabalhe com essa energia De Leliel Para Te auxiliar Nesse movimento Vamos entender Aqui Esse pode ser O The One Você de fato Já conhece O parceiro romântico Que você busca Já conhece Ou vai conhecer Já é de imediato Tá Se você já conhece Você nunca se relacionou Com essa pessoa Curioz É tempo de limpar Sua energia E é seguro Para você amar Abra o seu coração Para dar e receber A mais alta Energia De todas Né Vamos de sutilezas Do amor Vamos Essa pessoa Não está sendo honesta Na relação Observe com muita atenção Então assim Se você teve um passado Onde você se conectou Com pessoas desonestas Lembre-se Se as pessoas Foram desonestas Você não É seguro Para você amar Porque você já sabe Como pessoas desonestas Funcionam Ganha essa sabedoria Para entrar na vida Para se permitir amar De forma mais confiante Agora E não ficar alimentando Insegurança Tá certo? Curioz É tempo de limpar Essa energia Doar-se demais Mas não é amor Equilíbrio Dar e receber Para Transformar Essa dor E que todos os dias Eu possa te admirar Você me ensina a amar Tá? Então assim É uma relação Que vem Como eu falei É uma pessoa nova Na sua vida Tá? Nova pode ser Só no sentido amoroso Pode ser Já está aí À sua volta Pode ser alguém Que você conhece Mas já não fala Há algum tempo É E pode ser de fato Alguém que você vai conhecer agora Logo aí Né? Rápido E é um movimento de curar Né? Curar esse passado aqui Pra que você possa resgatar A confiança no amor Né? Porque é engraçado Qual que é a tendência Do ser humano Né? Porque a mente Ela tem essa função De sobrevivência Portanto Ela se apega Ao que é ruim Então você é dono Então você é dono Da sua mente Você precisa trabalhar Um movimento Olha eu Eu experimentei Pessoas muito desonestas Na relação Na vida amorosa E isso pode te trazer medo Aí se essa pessoa For desonesta também Mas você já sabe Como pessoa desonesta Funciona Essa é a sabedoria Desse andar aqui Né? Pra que você ganhe Confiança Na Na sua Vivência com o outro Né? Pra entender Se o outro Tá sendo honesto Ou não E se você Está sendo honesto Ou não Né? Porque as vezes A gente entende assim Que ser honesto É só ser fiel Né? Mas as vezes A gente tá com raiva E finge que não tá A gente não tá sendo honesto A gente tá triste E finge que não tá E tá sendo desonesto A gente se incomoda Com uma coisa E tá fingindo que não tá A gente tá sendo desonesto Com a gente mesmo E com o outro, né? A gente não consegue Desta forma ajustar Deixar a relação Mais palpável Tá certo? Grupo 1 Muito obrigada Pela sua participação Se você gostou Ó Um beijo no seu coração Deixe seu like Seu comentário Se não for pra você Deixe ir Né? Confie na vida aí Que a próxima pode ser E se não for também Deixe ir Que a sua vem em uma hora Tá certo? E se quiser uma leitura Só na sinergia Solicite lá Completando o solteiro Tá? E fala pra mim lá Lu, eu quero Saber quem é o amor Da minha vida Tá? Porque aí você pode entender Assim Quem é o amor A pessoa que vem pra ficar Pode vir logo E pode não vir Mas Não vir logo Não quer dizer que você vai ficar sozinha A vida inteira Né? Até essa pessoa chegar Tá certo? Um beijo Fica com Deus Vamos lá Grupo 2 Sejam todos muito bem-vindos Grupo 2 Deixa eu beber água Grupo 2 Sejam todos muito bem-vindos Grupo 2 Vamos entender aqui Qual é o seu movimento Com sua energia amorosa Para o amor Grupo 2 Eremita, né? Agora é engraçado Porque esse eremita Do jeito que caiu Aqui me deu a sensação Assim, ó Você já tá saindo dessa fase É você tá lutando Pra não ficar nela Né? Se você tá lutando Pra não ficar nela Vai demorar mais, tá? Aceita Olha pra dentro Né? Porque é um movimento Aqui de você Fazer as fases com o passado Né? Um movimento de balanço Geral da vida Isso é importante, né? De perder ilusões Que você traz A respeito de si mesmo Pra reconhecer A grande sabedoria Que você já carrega, né? Pra que você possa A partir disso Se apoiar Na sua sabedoria Roda da fortuna Raia de paus Uau E quanta sabedoria Você carrega, né? Pagem de ouros E dez de paus Né? Agora O que você tá carregando? Você tá carregando Mágoa Você tá carregando Pesos desnecessários Aí Pode ser que você esteja Ah, eu tô magoado Com fulano Né? Fulano tá lá Vendo a vida dele Quem tá carregando A mágoa é você Perdoa aí essa energia Pra que você possa Se tornar mais leve Como eu falei Olhar aqui para o passado Pra fazer as pazes No sentido de trazer Sua sabedoria Se apoiar na sua sabedoria E libertar O excesso A sobrecarga Aqui Né? É um momento instável Na sua vida Assim, de muita mudança E o que isso quer dizer? Às vezes tá no auge Do acontecimento das coisas E você não tá querendo Às vezes você tá super querendo E não tá no auge Do acontecimento Você não tá na mesma página Da vida Eu quero dizer Por quê? Porque a vida Está provocando Um caosinho Um caos aí Né? Um caos pequeno Aí pra você Poder de fato Olhar pra esse passado E transformar E muitas coisas Acontecendo de repente Que te trazem memórias Pra você olhar pra isso E libertar imagens Ilusões Que você carrega A respeito de você E de pessoas também Aqui Pra que você se liberte Dessa sobrecarga emocional E resgate A sua vitalidade A sua autoconfiança A sua autoconfiança Né? O seu brilho Tá bom? Porque você é uma pessoa Extremamente poderosa Super criativa E você pode estar Numa energia estagnada Por estar carregando coisas Que já não lhe pertencem mais E ou nem nunca te pertenceram Entendeu? Solta essa energia Se quiser o suporte Acesse o site E solicite uma consulta Tá certo? Lembrando Um aviso importante O número do WhatsApp Vai mudar Essa mudança Não foi assim Automática Então Eu vou continuar Com os dois números Mas já vou deixar No site O número novo De contato Tá? Pra que possa A gente Pra que a gente Possa ir fazendo Essa transição Aos poucos Tá bom? Vamos lá entender Quais são as características Desse amor da sua vida Quem é o amor da sua vida Grupo 2 Vamos entender? Uh Essa pessoa Tá passando momentos Né? Também assim Ó De desilusão De decepção Né? Tipo assim Não tô querendo a mais Essa pessoa Tá dando energia assim Ah Tô solteira Não quero saber de amor Não quero saber de amor Né? Igual você Por quê? Porque tá agarrado Nas decepções Né? Então se a pessoa Tá numa fase assim Meio solteiro Convicto na vida Tô falando masculino Me referindo a ser humano Você adapta? Porque ela tá magoada Tá? Bem resistente Aí ao movimento Agora Essa pessoa vai entrar Numa energia de despertar Né? Graças a Deus Em busca Olha Essa pessoa está em busca É engraçado Porque aqui Há uma contradição Vamos entender a contradição? É assim Ó Eu não tô querendo nada Né? Tá afim de um romance Comprar um livro Na felicidade Vem me ver de novo Ai, tô nem aí Essa pessoa Tá nem aí Tá nem aí Ó Quer ficar sozinha Não quer namorar ninguém Não tô afim Essa pessoa passa energia Assim Tô galinhando Passando rodo Mais ela está magoada E é por isso que ela tá Nessa energia Tá? Não pense você assim Que ela tá de bem com isso Isso aqui é uma fuga Pra não olhar muito Para as emoções Porém, ó Tá na energia Jeremita também A vida trazendo aí Momentos Né? Onde ela Onde ela Para pra pensar Né? Dois de ouros Pagem de espada Sol Justiça E rainha de pausa E você já se relacionou Com essa pessoa, tá? O amor da sua vida Alguém do seu passado Que não tá mais aí Na sua vida Né? Alguém que pode ter sido aí Galinha com você Né? Que pode ter Ah, vamos namorar? Vamos Aí não namora Aí namora e trai Né? Namora e se comporta Como solteiro Solteiro Né? Uma pessoa que não foi Muito madura Né? Você já conhece Essa pessoa, tá? Se observam E se não se observam Pensam no outro Tá certo? Essa pessoa É assim Vocês têm uma essência Muito parecida Essa pessoa pode ser Um pouco mais nova Que você É O que que eu percebo aqui Pode trabalhar com escrita Né? Escritor Redator Professor Né? Como é que é aquele negócio Da justiça Que a pessoa fica assim Escrivão? É isso que chama? Não sei Coisas de obra de arte Também Que eu não sei o nome Daquele povo, né? Que fica Fazendo network Entre os artistas Artistas e clientes Eu não sei o nome disso Pode ser uma pessoa Que também tem um network Muito grande Assim, por exemplo Trabalha com É Por exemplo É produtora, né? Uma pessoa Que pode ser produtor Produtor de evento É Não sei o que tipo Relações públicas Para algumas pessoas Pode ser porta-voz Essa pessoa, né? Porta-voz De alguém aí Importante Ou de algum artista, né? Ou de algum Algum político Cinema, arte, né? Cinema, teatro, arte Dança É Artesanato Coisas assim É uma pessoa Que é um pouco Mais nova Que você É uma pessoa Que traz um magnetismo Enorme, né? Vocês podem estar Em afastamento Já há algum bom Período E Vocês não se esquecem Tem um movimento Aí nesse sentido Né? Tem muita coisa Que não foi dita Entre vocês É um movimento Onde Há que Por que que não esquece? Porque às vezes Você pode ficar assim Nossa, mas eu nem sei Se eu gosto mais dessa pessoa Mas ela tá sempre aqui rodeando a minha cabeça Porque tem coisas não ditas aí Tem coisas não ditas E talvez você não esteja dizendo pra você Né? Que assim Nem sei se eu gosto mais dessa pessoa Será? Sabe? Uma coisa que você parou de conectar com você Essa parte Aí Aí pode ser pro outro, né? Coisas que eu gostaria de dizer Mas não disse Coisas que eu gostaria de ouvir Mas não ouvi O outro não disse Né? Duas pessoas bastante intuitivas, né? Podem ter se conhecido aqui Em eventos religiosos, né? E tem uma mágoa, né? Você tem uma mágoa dessa pessoa Ela tem uma mágoa também aqui, tá? E é uma pessoa que pode estar na energia assim Tô nem aí Tô nem aí Vai tá assim Viu? Agora O que que eu percebo? Que essa pessoa está no movimento Nessa fase solteirista Que esse movimento Também é uma energia Uma coisa mais inconstante Mais solta É uma energia onde ela Vem trazendo aí acontecimentos Pra despertar Pra intuitiva Ela é uma pessoa muito intuitiva Essa pessoa, né? E ela E esse lá tá adormecido E tem um despertar aqui No sentido de Porque os guias estão no movimento Assim, ó Ó Né? Você deixou a oportunidade Pra sair Presta atenção E essa pessoa É bem descomprometida Essa pessoa, né? Ela tá no aprendizado Sobre comprometimento Com ela mesma Em primeiro lugar Provavelmente você também Tá em um desses E eu sinto que essa pessoa Tá no movimento De investigar essa coisa Dentro dela Porque tá mais forte Né? Nossa, mas Eu tô assim Com as sensações Tão fortes Né? Que diabo é isso aqui? O que que tá acontecendo? Onde ela ganha Uma clareza, né? Porque essa pessoa Tá ganhando clareza Porque ela também Não te esquece Né? É uma coisa aqui Que não dá pra esquecer É uma coisa aqui Inesquecível Né? É uma coisa aqui Que toca fogo No camaré Na cidade inteira Né? Eita, laia É uma coisa aqui Muito gostosa, né? Pra algumas pessoas Pra ter esse triângulo Lavoroso aqui, né? É uma pessoa De estatura média A alta, tá? Aqui já é o contrário Do grupo 1 Uma pessoa que pode aí Ter uma pele Não tão branca Né? Então assim Por exemplo Olha, eu sou uma pessoa branca Eu sou uma pessoa branca Mas eu sou parda, né? Eu não sou branquela Eu não sou aquelas coisas Pequinha, né? Gostaria Eu não sou não Eu sou mais parda, né? É tipo isso Entendeu? Tem gente que tomar sol Fica vermelho Tem gente que tomar sol Fica moreno, né? Você precisa tomar sol Fica moreno, né? E pra algumas pessoas Ela pode ser de fato morena Né? Uma pessoa muito sensual Igual você Tem um sex appeal aqui Terrível Terrível não, né? Maravilhoso Porque assim Uau É de dar água na boca, né? É de beber isso aqui Eita laia Agora Agora estou sozinho Precisando de você Eita cama vazia, né? Não tem ninguém Que preenche esse lugar Nem pra você Nem pra essa pessoa Né? Que é a pessoa da sua vida Ah, mas eu não gosto Descafajeste Nã, nã, nã O problema é seu Vamos aprender a lidar aqui Com a flexibilidade De entender que Nem todo mundo é ruim de todo Nem todo mundo é bom de todo Porque você também não é Se ela é creme dourado todo, não Entendeu? A pessoa tem imaturidade E você também tem Vamos entender? Pra que a compreensão se dê Num movimento de entender Que o outro pode amadurecer Assim como você Bora Sair dessa energia De achar que o outro É assim, assim Assado Não quero saber Que todo mundo muda Ou vai dizer Que você nunca mudou Então vamos sair Desse lugar De juiz Que você não é juiz Tem uma energia Muito grande Nesse sentido Que eu preciso dizer Desculpa Se você não gostar Sinto muito Mas é a verdade E é claro Às vezes não é pra você Se não for pra você Você não vai nem importar Com isso aqui Que eu tô dizendo Vai deixar só passar Essa informação Mas tem uma energia Nesse sentido aqui De muito autoritarismo Não, porque assim Não pode Tem que ser do jeito Que eu quero Orgulho Tem um orgulho aqui Das duas pessoas Então vamos parar Com essa energia De julgamento Porque ela provoca decepção Julgamento provoca decepção Aprenda a lidar Porque é impossível Não julgar Vamos parar Com essa balela Também De gente espiritualizada Não julga Para O cérebro A função dele É fazer julgamento Agora aprenda a lidar Com o julgamento Será que é isso mesmo Que eu tô entendendo Né Porque essa relação Ela vem provocar Isso aqui Pra que as duas pessoas Percebam O quanto cada um Fica agarrado A conclusões Precipitadas E se sabotando Se desiludindo Né Desilusão é a vida Te puxando pra realidade Presta atenção Que as coisas Não são do jeito Que você acha Que tem que ser Ninguém é perfeito Nem você é perfeito Pra você ficar Cobrando das pessoas E cobrando de si mesmo Muitas vezes Né Um movimento de perfeição Isso não existe Então para Né Desce do salto Calça a sandália da humildade Né E vai entender Que você sim Uma pessoa brilhante Maravilhosa Mas que você também Erra E todo mundo erra Todo mundo erra Todo mundo erra Sempre E não é você Que vai ensinar Essa pessoa A sua relação com ela Ensina Ela e a você Mas é a própria vida Que está ensinando Para os dois aqui Tá É um movimento De dar humildade Nesse sentido Você aprendiz Você aprendiza a pessoa Sal junto Sal junto Sal é uma coisa Que acaba Demora de acabar É você estar De fato Aprendendo a nutrir Essa relação A temperar Porque se você Bota muito sal Você estraga Se você Bota pouco sal Você também estraga A coisa Né Então Aprenda a temperar O movimento A ter flexibilidade E jogo de cintura Essa relação Ensina a resgatar Esse poder criativo Aqui de vocês E não Porque esse poder criativo Ele está preso Numa dinâmica De orgulho Tem que ser assim Tem que ser Né Essa pessoa não presta Né Ela pode não ter prestado Mas isso não quer dizer Que ela não presta Porque toda alma presta Né Cada um está experimentando Coisas Para aprender Então A sandália da humildade É que é importante No sentido de entender Que você também Né Para muitas pessoas Você pode não prestar É gostoso Você fica ouvindo Que não presta Não é Então Sabe Eu sempre vi pessoas Aqui que são ovelha negra Você foi taxada A vida inteira Que não presta E você está fazendo A mesma coisa com o outro Né É um movimento Onde a vida convida A trabalhar uma expansão Aqui ó A energia da raiva Vamos aprender a compreender Como a vida funciona Né Porque quem não presta hoje Pode prestar amanhã Quem presta hoje Pode não prestar amanhã E faz parte Porque a vida é cíclica Tudo muda O tempo todo Entendeu? Eita Cascudo angelical Né Eita Laiá Quem é membro Bota aí Um eita Laiá Para nós Um cascudinho angelical Um beijo Um beijo Martins Querida Um beijo Um beijo no seu coração Um beijo Sandra Um beijo Aline Membros aqui do canal Se você quer ser membro Acesse aí Né Seja membro E veja As Os benefícios de apoiar Né De ser um apoiador Do canal Vamos entender aqui Grupo Dois Possíveis locais de encontro E tempo Cinco de espadas Eu guardo essa energia Porque cinco de espadas É Briguei Aham Saí Saí por cima Será? Será que essa vitória Valeu a pena? Não quero dar o prato Se torcer Vale a pena Ficar nessa energia Aqui Esse ganho Realmente foi um ganho A pergunta que não quer calar Né Show que eu tô dizendo Não Tarou Né Quer pegar Pega Não quer Joga fora As de paus Dois de paus Quatro de ouros Pagem de espadas Sete de espadas Amantes Nove de copas Né Eita dinâmica Diego danada Ela tá querendo Tá fingindo que não tá Tá desmerecendo Tá fingindo que não tá Ela Tá fingindo que não tá Você cantar Possíveis locais de encontro É tempo Né Isso aqui possivelmente Vai ser voltar a conversar Volta a conversar Quer voltar a conversar Mas não vai Aí se um voltar a conversar O outro fica assim Nariz em pé Né Coisinha arrogante Nariz em pé Né Porque eu Vou mostrar a pessoa A pessoa É a sua indiferença Que me mata Que a pessoa Fica lá assim Você é indiferente Eu sou também Você é indiferente Eu sou também Quem vai dar o braço A torcer aqui Nessa história Né Agora O que que eu percebo Em um movimento Até seis meses Aqui há um movimento Mediação A vida vai trazer Uma inspiração nova Onde alguém vai dar um passo Agora Quem é que vai Se render primeiro Porque o se render Não é pro outro aqui Não é pra vida É descer desse salto Descer pedestal de perfeição Quer amar Ou quer ser gostoso Gostosa Ah é porque eu sou isso Eu sou aquilo E aí fica sozinho Hum Amor da sua vida aqui Né Vocês estão na briga Vocês estão batendo de frente Né Vamos parar Agora Tá batendo de frente Vai lá Fica com o outro Namora com o outro Beija o outro Não, não, não Mas não esquece aqui Né Um apego desgraçado aqui Só olhando de cima Né No energia de arrogância E aí veja Arrogância aqui é o que? Racionalizei Eu fico ali observando Se a pessoa agir Né Se ela pedir perdão Como eu quero que ela peça Né Ninguém é obrigado a nada Ninguém é obrigado a nada Né A pessoa às vezes Ela vem com grandes atitudes Onde ela se redime Do erro Sem precisar pedir perdão E às vezes você nem percebe Nem deixa Porque tá no orgulho Não me diz Arrogância Né Se colocar acima do outro Você não é melhor do que ninguém Nem você, né Essa pessoa Nem eu, nem ninguém É melhor do que ninguém Né E isso aqui É uma Veja O que eu tô falando aqui É uma coisa pra você acordar E aprender a romper esse ego Porque isso aqui é o ego, né Tem uma dinâmica de ego enorme aqui Vocês se gostam Vocês querem estar junto Né Mas tem um medo de confiar Terrível Em si mesmo Principalmente Então o que eu vejo aqui Existe aqui Uma energia de até seis meses Um movimento Que a vida vai fazer Onde uma das partes Vai se render Aqui ó Tô falando com você Não falar como Quem não quer nada Quem não quer nada Agora pra que vocês aprendam A romper o orgulho Né Tá de mal do amor Duas pessoas estão de mal do amor aqui Precisa fazer as partes com o amor Primeiro Né Então assim É Pode ser que haja até um revival Mas aí depois volta pro orgulho Não fingi que nada aconteceu Ai porque a pessoa não falou mais Né Porque aí ó Tem um revival aqui Aí no outro dia Ai se a insegurança Né O medo de confiar bate Ai se a pessoa não manda mensagem Ai os dois fica assim Ai se a pessoa não manda mensagem Ai cada um fica esperando O outro manda mensagem Ninguém manda E aí fica de mal de novo Né Porque exatamente como você pensa É como o outro pensa Tá muito igual aqui Se você perceber as suas dinâmicas De orgulho Ai de insegurança Que não deixa você falar Porque tem medo de errar Tem medo de receber não Tem medo de sair por baixo Né A pessoa fica igualzinho lá Igualzinho lá E qual é o comportamento disso? Fingir indiferença Fingir indiferença Né Fingir indiferença Porque você sabe Que lá dentro A coisa não sai de você Entendeu? Então É Uma lição de alma aqui Né Você viu que lá Você não viu né Vai lá se quiser ver No grupo 1 Tava cheio de espada Espada, espada, espada Aqui tá cheio de paus Ó As de paus Né Três de paus Rei de paus Cadê mais? Pronto Né Paus e espadas Querem dizer o que? O aprendizado aqui é de alma Né Aprender a romper com esse ego Com essa questão mental aqui Pra que vocês se permitam Resgatar a própria essência Né Que é a energia que volta Pra própria natureza aqui O que vocês acham Que é tão bom ficar junto Porque quando tá junto Aqui é uma explosão danada Ai Porque a alma grita Né A alma fala A alma pode ser Nesse momento Nesse aí Íntimo Né Sexual mesmo Que eu tô falando Nesse aí Nesta hora A alma assim Uau Ai que bom ser eu Nossa Que bom ser eu Porque pode tudo aqui Nesse lugar Aqui não tem castração Não De intimidade Entendeu? Porque pode tudo aqui Né Porque há muita confiança Nessa área Agora cadê o resto? A confiança pra nutrir a relação Pra estar na relação Né Pra romper com as ideias Que criou Ah não Mas é porque eu moro aqui A pessoa mora lá É porque eu Caso é que essa pessoa Vou ficar com ela o resto da vida Cadê A honestidade consigo Pra assumir que de fato Não quer isso aí Porque tá pegada a ideia Ah não Mas eu falei que eu ia fazer isso Agora tem que fazer Será que você tem que fazer mesmo? Né Raul já dizia Eu prefiro ser Essa metamorfose Ambulante São ciclos meu amor Tem coisas que acabam Né Agora Esse amor aqui Não é pra acabar E vocês não estão se rendendo A esse movimento Vai ficar Né Que a vida não tá nem aí não Assim A vida é Você colhe Você planta Você colhe Você tá plantando orgulho Vai colher solidão Sinto muito Né Só depende de você E isso mesmo E se ficar bravo comigo Problema seu Sabe por quê? Porque não venha pra cá Pro meu canal Esperando que eu vá te dar A resposta pronta Porque eu não vou A resposta pronta Que eu te dou aqui É o movimento de vocês trabalhar Porque a responsabilidade De melhorar a sua vida É sua Né Um bom terapeuta Nunca vai te dar Nada pronto Pronto Se olha Não É um movimento De vocês trabalhar Entende? O tarot também Não vem te trazer Resposta pronta No sentido Ah você deve Fazer isso Aquilo Não É preciso Que você renda Se há esse orgulho Pra que você Se permita Troca nas relações Porque senão Você vai ficar sozinho Sozinho Ou na solidão A dois Que é muito pior Escolha Cole Planta e cole Planta e cole Entenda Você cole O que você planta Entendeu? Nada Está à sua volta Tudo aí Que está à sua volta Como está a sua vida agora Tudo aí Tem um pingo De responsabilidade seu aí Que seja um pingo Mas tem Entendeu? Qual é a tendência Tendência desta relação Olha Eu sinto aqui Que tem uma energia Bronca mesmo Dos seus dias Para você Tem uma energia Assim de Peraí Presta atenção Criatura Que horas Que você vai sair Desse orgulho Que horas Você vai se permitir Ser aprendiz Né? Você não precisa Saber tudo Pra que essa Postura de Eu sei tudo Né? Eu nasci assim Eu cresci assim E você sempre assim Não, não, não Você não sai do lugar assim Entende? Muito provavelmente A energia de Exu Ou Pombagir aqui Falando, né? Porque assim Lembre-se que é energia geral, né? Algumas pessoas Exu Ou Pombagir Uma energia bem assim É firme Ó aqui, ó Para Vamos parar Você não é criança mais não Acorda Pode fazer birra Você tá fazendo birra Com o amor É isso que você tá fazendo Com o amor E essa pessoa representa Uma na sua vida Vice-versa Porque ela também tá Né? Qual é a tendência aqui? Mundo, rainha de copas Dez de copas Estrela Tem dúvida que essa pessoa É pessoa do seu destino? Eu não tenho Quatro de paus Né? Qual que é a tendência aqui? Nove de ouro Dez de paus Força E sete de copas Qual é a tendência aqui? Imperador Imperadorzão aqui no final Imperadorzão e quem? Três de espada Três de ouros Né? Disputa de poder puro aqui Entendem? Qual é a tendência Desta relação? A vida Né? Olha o tanto de arcano maior Que temos aqui Pra quem não sabe Tarô Vou dizer Né? Miniaula aqui Tá? Arcano maior É aquela energia Que você não controla Tá? Você não controla Mundo é um Né? Rainha de copas Não é um Dez de copas Também não é um Estrela é um Quatro de paus Não é um Dez de paus Não é um Nove de ouros Não é um Força É um Né? São três arcanos maiores aqui Muito, muito potentes Em qual sentido? A vida quer Isso aqui Vocês tem um movimento De alma juntos Vocês tem Por isso a vida faz um movimento Sempre aqui Né? De um esquecer o outro movimento Porque é da vida E no momento que vocês se renderem Isto aqui vira uma relação Com uma grande estrutura E muita alegria No momento que vocês se renderem Sete de copas Né? Há uma energia aqui De ter uma relação Uma grande conquista Na vida amorosa Olha Com muita satisfação Porque você traz pra Você traz pra pessoa E a pessoa traz pra você A essência de volta Quando vocês estão no amorzinho Vocês rompem o ego Nossa senhora Que delícia ser eu Vai mentir pra mim? Bota aí nos comentários É uma delícia ser você Porque esta é você Este é você E não essa coisinha arrogante Orgulhosa Que anda por aí Se defendendo o amor A todo custo Porque não consegue confiar E não é confiar no amor não Isso é balela Deve não confiar em você Né? Então Esta relação Se vocês se renderem Né? Se vocês se permitirem render Ao movimento da vida Vocês vão viver um casamento Um relacionamento Com muita alegria Vai ter suas Com seus conflitos Como toda relação Mas é preciso romper O orgulho Tem um vídeo aqui no canal Falando sobre orgulho Assista Né? Calçar a sandalinha Da humildade Se desnudar Das máscaras Tá tudo bem Expressar o lado vulnerável Aqui Você não é Você não se rebaixa Ao outro Quando você fala Das suas emoções Você torna a relação Mais palpável Porque falar Das suas emoções Não é se humilhar É tornar a relação Mais palpável Né? A intimidade com você Se se desnudar Aqui É isso também Dar nome As suas emoções Mas peraí Eu tô triste agora Porque a tristeza É sua amiga A raiva É sua amiga São emoções São ferramentas Que a vida te traz Pra te ensinar Sobre a vida E você se nega a olhar E fica triste E não quer saber E fica com raiva E também não quer saber E fica engolindo Tudo aí pra dentro Quem aguenta isso? Quanta sobrecarga Quanta sobrecarga Olha aqui Quanta sobrecarga Então essa relação Ela vem no movimento De ajudar vocês dois É um grande aprendizado De alma aqui Pra que vocês possam Transformar A projeção Esse medo E entrar numa dinâmica Qual é a tendência aqui? A tendência é a vida Fazendo um esforço E vocês nadando Contra a maré Os dois nadando Contra a maré Essa é a tendência Depende Da rendição De se render Entendeu? Eita laia Vamos pegar aqui A toa que hoje Eu escolhi esse baralho Porque esse baralho aqui Não é qualquer hora Que você usa ele não Isso aqui é uma energia Potentíssima Né? Esse aqui O angelar Oráculo Os anjos da cabala Né? Vamos ver aqui Qual é o movimento Pra você Grupo dois Israfel O anjo da música Da canção E Malcut Ground The kingdom O reinado Ground Sabe o que eu sinto De ground Aqui? Pertencimento Né? É preciso trabalhar Essa confiança Esse pertencimento De pertencer a você Né? Não dessa maneira Pintada aí Que você pinta Né? Porque isso aí Não tem uma base Sólida Não tem um ground Não tem uma base Sólida aqui Tá? Qualquer vento Derruba Você sabe que derruba Ah, eu me levanto Rápido, Luciana Levanta rápido Porque você Fica com linha Emoção Mas deixa você Passar por uma Coisinha de torre Que a vida Trave pra você Pra você ver Se você quer derrubar Como você fica Assim, ó Descontrolado É preciso Firmar Este pertencimento Tem uma Tem uma meditação Aqui no canal Que chama De pertencimento Pode ajudar Aqui nesse movimento Tá? Vamos ver Aqui É Precisa trabalhar muito Tinha aquela sacral Aqui, né? Pra desbloquear Plexo solar E cardíaco Pra ajustar Essa troca Na relação, né? Is Rafael E Ma Deixa eu achar aqui Uai Não existe O anjo aqui Não deveria mais Vamos procurar Direito Peraí Mal Cuts Mal Às vezes é minha pressa, né? Achei Cadê o outro? Achei Um perdi o outro Tá vendo? Vocês ficam assim Nesse cão e gato Cão e rato Gato e rato, né? Nessa energia Achei de novo Pronto Deixa eu deixar Deixa eu deixar esse aqui Pra não me perder, tá? Deixa eu trazer o tradutor logo Pra facilitar a vida Is Is Rafael O anjo da canção O aralto anunciará A chegada do fim dos tempos Is Rafael é uma presença Um farol Um aviso O julgamento irado Paira sobre nós A trombeta que soa O chamado final Pousa contra a carne Dos lábios Is Rafael Enquanto for carne Is Rafael É ao mesmo tempo Melodia E cacofonia Da existência As músicas Podem ser suaves Calorosas Especialmente Quando terminam Sinais Um chifre Um sol poente Uma chama Né? Então perceba Que vocês tocam A mesma melodia Vocês tocam A mesma melodia Agora vocês estão Em cacofonia Em desajustes Fora do ritmo Por causa do orgulho Né? É preciso romper aí Essa energia de orgulho Olha lá Eu nem perdi Ô perturbação Achei Traduzi E esse é grande, tá? Ah Malkuth O solo O reino É a décima E última Emanação O mundo físico Em que vivemos O domínio Da humanidade Malkuth É uma emanação De emanações A culminação De muitos aspectos Que foram A árvore da vida Tudo Desde os corpos Desde nossos corpos Às experiências Que temos neles Ao mundo Em que existimos É Malkuth O espaço infinito Que se expande Dentro De todo o universo É a sua manifestação O globo Prismático Sem limites Contém todas as cores Do universo Encontrado em A terra Nossos corpos Nossa casa Anjos A árvore da vida Pode ser vista Como árvore No sentido literal Como um corpo Ou como é Frequentemente entendido Como esquema Para a destruição Peraí que não acabou não, tá? Calma que melhora Escrever nossas experiências internas Essa organização Revela as relações Entre cada esfera Por sua vez E cada uma Dessas relações Dá origem A um novo conceito Viu? O como que é importante Lidar com as diferenças Né? E também com a igualdade Aqui porque você olha Para o outro E coloca no outro Né? Que essa pessoa é assim Mas você é também Né? E com os espelhos Né? Com a diferença E com os espelhos Que até o diferente É espelho Este É o reino dos anjos Eu sou uma substância Feita de fogo Uma visão Da sua Da sua natureza Lhes dá vida E com essa vida Surge um novo caráter Cada uma Destas figuras Situa-se Numa linha temporária Entre vários pontos Da árvore Convidando-nos A explorar mais profundamente Seus significados Lembra que eu falei Que nem Ninguém é ruim Ninguém é Está Né? Então percebe aqui Eu sou uma substância Feita de fogo Uma visão Da sua natureza Lhes dá vida E com esta Surge um novo caráter Há um movimento De moldar o caráter Ao longo da vida Ninguém é Todo mundo está Então se permita Ser flexível Ser flexível Não é se submeter Ah porque o outro Me trai Eu vou aceitar isso Não é isso Mas é você trabalhar Com compreensão Essa energia De entender Que é assim Que a pessoa Está funcionando Pra você ganhar Mais jogo de cintura Aí Né? Entendeu? Não acabei não Né? Porque falta aqui Falta esse e esse Esqueci Deixa eu ver quantas Três Peguei Relacionamento De vidas passadas Vocês conhecem De outras vidas Engajamento A sua vida amorosa Está ascendendo Para o nível Mais alto De comprometimento E lua de mel Aproveite a benção De um tempo juntos Né? Que essa pessoa Que você É onde você Chega mais próximo De você mesmo É com essa pessoa Com essa pessoa Com mais ninguém Com essa Outras pessoas Vão te trazer Essa proximidade Não tão forte Quanto essa Que é bem raro Você encontrar Alguém tão forte Quanto essa Entendeu? Existe Mas assim Não é Qualquer esquina Que você encontra Uma energia dessa A benção Do amor Você recebeu É hora de cuidar Do que é seu Que é cuidar Aqui ninguém cuida Está todo mundo Se protegendo Anseio a cada Fim do dia Um abraço seu Que me traz Alegria Que tal Se permitir E se render A este amor Né? Que tal Colocar assim Nas orações Senhor Ajuda-me A me render Ao amor A fazer as pazes Com o amor Tem uma leitura No meu canal Que chama Fazendo as pazes Com o amor Se quiser Pode te ajudar Nesse movimento Aqui também Está certo? Grupo 2 Agora sim Muito obrigada Pelo carinho Pela sua presença Um beijo grande No seu coraçãozinho Um excelente dia E até a próxima